O que são aloidrinas? Aloidrinas são moléculas, na realidade, que contém tanto um grupo OH quanto um bromo ou um cloro, por exemplo. É uma estrutura que tem uma mescla da função álcool e também de um aleto de alquila na estrutura, em carbonos vizinhos. Tá bom? Como que a gente forma a aloidrina? Reagindo cloro ou bromo em presença de água. Então, eu tenho alceno, reage com X2, esse X2 poderia ser CL2 ou BR2, em meio a coso, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos, aqui tá representado de maneira direta, mas nós temos um mecanismo muito semelhante ao que eu havia mostrado, né, formando o íon bromônio. Então, na realidade, nós vamos ter o ataque, né, a formação do íon cíclico, né, como eu mostrei, do íon bromônio. E, em seguida, ao invés de entrar um átomo de bromo aqui na estrutura, o que vai entrar é um grupo OH da água. Então, na realidade, vou só voltar no anterior pra vocês entenderem melhor, né, ó. Formou o íon bromônio e o que que vai entrar no outro átomo de carbono? O outro bromo, ok? Mas, se nós temos água no sistema, a água compete com esse íon de bromo aqui do sistema. E a água também pode ser adicionada ao sistema. E aí, nós temos a formação deste grupo OH aqui no carbono vizinho, tá? Vai formar também uma espécie que contém dois átomos desse X em carbonos vizinhos? Sim, mas não como produto principal da reação. O produto principal da reação é o que nós chamamos de aloidrina, tá? Que seria essa espécie aqui. Nós vamos ver um exemplo pra vocês entenderem aqui um pouquinho melhor, tá? Vamos considerar o mecanismo. Eu tenho um alceno reagindo com uma molécula do tipo X2. O que que vai acontecer? Nós vamos ter a formação aqui desse íon halogenado, né? Nós chamamos, se for bromo, bromônio. Aqui, como tá de uma maneira genérica, seria o íon halônio. Então, formou essa espécie intermediária mais o X-. E aí, o que que acontece? Ao invés desse X- atacar, né, essa estrutura, O que nós temos aqui na realidade é o ataque da molécula de água. E aí, quando essa molécula de água ataca essa estrutura, ok? Nós vamos ter a adição da água no carbono vizinho E, em seguida, um dos hidrogênios da água vai ser expelido E nós vamos ter a formação desse grupo OH em um dos carbonos. Ou seja, né, aqui tem uma ligação dupla, pessoal, tá? Mas isso aqui é um erro de representação, tá? Aqui não tem essa ligação dupla. No íon bromônio em diante, nós não temos aqui mais essa ligação dupla, Que é uma ligação simples, tá? Então, esse íon quebra a ligação dupla E nós temos a formação do bromônio. Então, daqui em diante, tá? Considerem aqui, por favor, como uma ligação simples, tá bom? E aí, nós vamos ter a formação dessas aloidrinas, tá?